Oi gente, boa! Sala de prosa. Conversa boa, boa. Boa demais. Boa, boa, boa. Olha, hoje nós vamos conversar sobre salvação, assolução para os seus pecados. Tamo junto, hein? Vai embora não. Voltamos. E ele se chamará Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Pecado atrapalha. O pecado já foi chamado, com certa razão, e com certa razão, com toda razão, de um maior problema da humanidade. Pior do que a pobreza, pior do que a doença, pior do que a solidão, pior do que a morte. O pecado está dentro da pessoa. Aí, quando diz que o seu nome é Jesus, que ele salvará o seu povo, quer dizer, Jesus nos tira desse mundo e nos leva para o céu. Aí salvou do pecado. Mas salva aqui também. Ah, salva aqui também. Aqui também. Porque, acho que essa é a questão fundamental. O pecado separou a gente de Deus. É isso mesmo. Separou a gente do irmão, do lado que está chique, que está convivendo com a gente. Abriu uma fissura dentro da gente, esquizofrenia espiritual. Estragou o cara por dentro. Por dentro. Danificou a máquina. E mais, o pecado separa o homem até do seu habitat. Ele vira inimigo da natureza, da sociedade. Ele colocou o homem como administrador da natureza. Ou o homem depreda, ou ele adora. Olha que coisa esquisita. O pecado. Ele não cuida. Ele não cuida. Não cuida. Aí, então, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele carregou nossos pecados. Explica mais aí para quem está na ilha. Os nossos pecados, eles existem dentro de nós por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós pensamos e por aquilo que deixamos de fazer. Nós não conseguimos tirar o nosso pecado, nem lavar nós mesmos. Não, o cara está tentando. Está tentando, mas não consegue. O cara já falou assim, eu estou tentando, não consigo. Consegue não. Consegue não. Consegue não. Então, é a mesma coisa lá da... Jeremias usou uma figura interessante, né? Assim como o leopardo não pode tirar suas manchas, nem o etíope mudar a cor da sua pele. Etíope é pele negra, viu? Gente boa. Nem nós podemos limpar o nosso próprio coração. Aí é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo. Então, quando a gente fala que salva dos pecados, olha que coisa boa. Ele não só nos leva para o céu, mas a transformação que acontece todo dia. Todo dia. Todo dia. É. Então, é essa bênção que você já descobriu quando você encontrou a Cristo, que a luxúria, a impureza, ela não domina mais. É. Há um desejo novo no seu coração e você vai sendo transformado. Exatamente. E o que é maravilhoso... Você já experimentou isso muitas vezes? Há muitas vezes. E continue experimentando. Todo dia é preciso. Todo dia. E o que é maravilhoso é que não é como às vezes algumas pessoas pensam. Bom, eu vou começar aqui e se eu conseguir lá no finalzinho, então ser bem sucedido, aí eu vou ser salvo. Não. Jesus te salva já. Do jeito que você está. Você vem a Ele, Ele perdoa, Ele salva, Ele purifica, Ele santifica, Ele justifica. Essa caminhada não é para você ser salvo. É porque já é. Porque você já é salvo. Você recebe um novo coração. Isso aí. Aí, olha bem, se você não tem tristeza pelo pecado, é preciso perguntar se você recebeu o novo coração. Se você continua gostando de pecar e não tem desejo por aqueles alvos tão bonitos como o fruto do Espírito, porque isso não vem da gente mesmo, não. Não. É Deus quem põe dentro do nosso coração. Olha que coisa mais linda que é que acontece com a gente. É o testemunho aqui do mestre. Quer dizer, o que eu já fui, eu não sou mais. Ainda tem muito para caminhar, mas olha, eu quero andar nesse novo caminho. O que é maravilhoso é que quando uma pessoa vai a Cristo e o Espírito Santo regenera, transforma, muda as disposições lá dentro do coração... Oh, oh, dá uma paradinha aí. As disposições. Seu novo coração fica inclinado para Deus. Para Deus. Seu novo coração quer o Senhor. Você mentia, contava piada imoral, só para dar um exemplo, luxúria dentro de você. E você falava daquilo sem sentir tristeza nenhuma. Agora, quando acontece, o alma tem tristeza, porque seu coração, disposições... Disposições novas. Ele tem novos deleites, novos prazeres, novas alegrias. Aquilo que não fazia sentido, passa a fazer sentido. Agora eu experimentei isso no dia que eu reconciliei com Deus. Eu sei, sei porque está dentro da minha cuca. Muito já pagou, muita piada imoral. No dia em que eu fui reconciliei com o Senhor, eu falei, hoje, a partir de hoje, eu sou mesmo crente para valer. Sou filho de crente. Mas saí do Congresso, varão, contei uma piada daquelas assim, escabrosas, meus amigos... Varão, quando eu cheguei na pensão, que eu fui orar, mas uma tristeza, uma vergonha, uma sensação assim, disse, mas eu não sou mais aquele cara. Meu coração agora está querendo... é de Deus, é do que o Senhor disse. Eu disse, longe de vós, eu quero agora agradar o Espírito Santo, agradar o Senhor, naquela mesma noite. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O Senhor perdoa. Eu, deixa eu lhe dar um fato curioso. Eu fui criado também num lar cristão. Glória a Deus. E na minha adolescência, eu ia para a igreja, e quando a meninada passava em frente à igreja, com a bola na mão, e todo mundo indo para o campo, eu perdi a alegria lá dentro da igreja. Eu estava lá dentro fisicamente, mas meu coração ia para o campo com eles. Jogar bola não tem problema nenhum, é uma coisa linda, o esporte é uma coisa linda, e há muitos jogadores cristãos que dão testemunho do Evangelho. Amém. Porém, aquilo era um ídolo no meu coração. No dia que Jesus mudou minha vida, e eu tinha 17 anos, embora tenha nascido num lar cristão, a minha experiência foi com 17 anos, acabou. Eu ia jogar bola às vezes, mas quando a meninada passava em frente, aquilo mexia mais comigo. Eu tinha um prazer maior, uma alegria maior, um contentamento maior, que era a presença de Deus, era as coisas de Deus. Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Não é só lá no fim, quando você vai para o céu, é agora. Experimenta a vida de Deus. Se isso não aconteceu contigo, você precisa se render a Cristo hoje. E esse aspecto é importante e prático, porque o marido vai ser o melhor marido, a esposa vai ser a melhor esposa, os filhos vão ser obedientes aos pais, os pais vão tratar os filhos com honra. Você vai ser uma pessoa melhor no seu trabalho, com seus vizinhos, nos seus relacionamentos. Dirigindo. Dirigindo. Até quando você leva uma fechada. É, menino. Olha, glória ao Senhor Jesus. Ele continua trabalhando na nossa vida. Libertando a gente dos pecados, do ódio, do rancor, da mentira. Mas o que mudou, o milagre do novo nascimento, é como o Sustância falou conosco, a disposição do coração. Se você não tem isso, nós vamos orar. Pedir ao Senhor que esse milagre aconteça em sua vida preciosa. Amém. Amém. Ora, Santo Marão. Posso orar. Deus amado, aquelas pessoas que estão aí nos assistindo, tu conheces cada uma delas. Amém, Senhor. Que o teu Espírito produza no coração daqueles que ainda não se renderam a Cristo. Sim, Senhor. O novo nascimento. Amém. A regeneração. Sim, Senhor Deus. Essa transformação interior. Para que esta pessoa se sinta agora mesmo perdoada e seja de fato salva pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Amém. E receba uma nova vida para uma caminhada linda na tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, gente boa que nos acompanha aqui no Sala de Prosa. Acompanha a gente aí nas redes sociais. Está aparecendo aí. E você podia mandar uma palavrinha para nós. Você tem aí as redes sociais Sala de Prosa, tem as redes sociais da Oitava Igreja, redes sociais da LPC, de Hernandes Dias Lopes, PR Jeremias Pereira. Manda uma palavrinha conosco. Você sabe que Sala de Prosa é uma cortesia... Luz para o Caminho, agência missionária a serviço da Igreja de Cristo nessa nação. E da Oitava Igreja Presbiteriana, em Belo Horizonte. Uma igreja para a sua família. Aleluia. Sustância, hein, menino? Aguardamos você lá. Um abraço, gente boa. Deus contigo. Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe muito a sua família.